Olá meus amigos tudo bem com vocês bom pessoal hoje eu vou dar uma dica de como fazer os recortes do piso diagonal muito fácil certo é eu já tenho um vídeo aí que eu postei quando eu comecei o canal de como fazer os recortes né inclusive o vídeo tem bastante visualização mas algumas pessoas perguntam porque eu não mostrei cortando é que eu não fiz um vídeo completo certo hoje eu vou estar fazendo um vídeo completo para vocês beleza pessoal como gabarito eu vou usar aqui ó um pedacinho de cano de pvc eu e 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 a e 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 a e 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 para fazer o gabarito você precisa da medida da diagonal do piso certo de ponta a ponta mais o espaço da junta que você está usando mais meio centímetro para poder deixar um espacinho lá na parede certo entre o recorte e a parede então essa é a regra para fazer o gabarito para recorte de piso diagonal tem pessoas que faz o gabarito deixando um centímetro maior do que a diagonal do piso se for um porcelanato conjunto de 1mm ou 2mm a sobra vai ficar tudo lá na parede certo por exemplo se for 2mm vai sobrar 8mm de folga lá na parede talvez o porcelanato seja um pouco fino o rodapé não vai cobrir beleza então tem que seguir mais ou menos a regra para não ter problema no mãozinho que fica lá na parede é o espaço da junta aqui ó ela tá bem no bico aqui é onde começa o outro piso certo e tem que sobrar meio centímetro aqui ó certo então essa regra do gabarito bom então pessoal para fazer a marcação dos cortes a gente precisa colocar o piso aqui ó de frente para o recorte normalmente a gente coloca por cima desse daqui que dá de frente para o recorte certo e a gente imposta na barita e marcar aqui ó bom pessoal tem uma regra para usar para poder fazer os cortes e encaixar perfeitamente ali ó ali já fiz a marcação tá vendo pode pôr o gabarito eu não posso pôr o gabarito aqui por exemplo ó porque eu não posso pôr aqui porque quando eu for sentar os os recorte a junta ela vai ó se acompanhar a reta da junta ela vai vir vai vir aqui ó tá vendo bem no cantinho ali ó então dali que eu vou transferir a marcação dali ó tá vendo ó então se eu colocar em qualquer outro lugar ela vai dar a diferença tá vendo ó olha a diferença não vai dar certo então eu tenho que imaginar aonde vai ser vai terminar junto aqui quando ele tiver assentado ó certo então como o bico vai ser assim um triângulo aqui eu tenho que imaginar onde vai ser ó tem que ser na reta desse piso que tá sentado ó ele vai terminar ali o alinhamento da junto vai terminar ali então é dali que eu jogo o gabarito e faço a transferência de marcação vai dar certinho ali ó tá vendo então essa é a regra da mesma forma é no outro lado ó quando eu sentar o bico vou sentar aquele triângulo aqui imaginando a junta ela vai terminar lá ó é nessa reta que ela vai terminar lá então eu coloco o gabarito mais ou menos a onde vai ser vai terminar junto né e vou fazer a transferência da marcação para cá ó tá vendo deu certinho ali ó então esse bico que eu marquei aqui quando eu cortar ele vai encaixar perfeito aqui vai dar um corte preciso da mesma forma e aqui ó essa parte aqui eu coloquei o piso por cima certo imagina que eu coloquei o piso por cima para mim fazer a marcação então eu não posso pôr o gabarito em qualquer lugar lá eu tenho que pôr na reta da junta aqui aonde vai terminar lá na parede daí eu coloco lá ó e faço a marcação aqui da mesma forma do outro lado imagina onde vai terminar a junta lá coloca o gabarito lá na parede e faço a marcação quando eu cortar esse pedaço aqui ele vai encaixar perfeitamente lá então essa é a regra que tem que ser usada para fazer os cortes do piso da diagonal e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.